Mandei do com saudade e já me arrependi Eu tentei apagar e apaguei só pra mim Tava no gravo até sarei na hora E ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, ó, ó Chegou um áudio Enquanto andei de avião pela primeira vez Tremia assim, meu Deus do céu, sensação ruim Enquanto ri, perdeu E o ladrão errou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia então volta pra mim Ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, ó, ó Chegou um áudio Enquanto andei de avião pela primeira vez Tremia assim, meu Deus do céu, sensação ruim Enquanto ri, perdeu E o ladrão errou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia então volta pra mim Enquanto ri, perdeu Enquanto ri, perdeu E o ladrão errou o que era meu Tremia assim, meu Deus do céu, sensação ruim Enquanto ri, perdeu E o ladrão errou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia então volta pra mim E o ladrão errou o que era meu Fiquei nervoso assim